Oh humanidade, é verdade ou não, que sabotas as sementes que tuas não são? Oh humanidade, é verdade ou não, que poluís a terra e ela precisa é de regeneração, bem como o teu coração. Oh humanidade, é verdade ou não, que veneras o ouro como se ele fosse o derradeiro tesouro. Oh humanidade, é verdade ou não, que discriminas aquelas que devíamos receber com todo o coração. Oh humanidade, é verdade ou não, que as mulheres de lutar mais têm para terem aquilo que querem. Oh humanidade, é verdade ou não, que na cooperação chegamos mais longe do que na competição. Oh humanidade, é verdade ou não, que te fazes pequena, mas tens o universo dentro do coração. Oh humanidade, é verdade ou não, que andas presa aos esqueletos do passado e tens medo de abraçar uma nova visão, mais universal, justa e igualitária, baseada na cooperação. Oh humanidade, é verdade ou não, que nem todas as pessoas, que nem todas as pessoas, que nem todas as pessoas. E aí E aí